Oi! Bom dia, lindo dia! Yuppie! O dia começou, Lucas! Sabe o que aconteceu? O que? Eu dormi sonhando que nós tínhamos conseguido abrir a passagem secreta. É, eu também. Só que foi só um sonho. Só que foi só um sonho, Lucas. Nós não conseguimos abrir aquela passagem. Mas hoje nós vamos conseguir! Yes! Vamos lá, pessoal! Vamos com a gente! Primeiro eu não posso desse jeito, né? Não pode. Aí eles vão achar que eu sou doido. É. Pessoal, vamos com a gente e vamos tentar novamente abrir aquela passagem secreta. É. Vamos lá. Vamos colocar uma roupa bem legal. Olha, beleza. Bateu de primeira. Assim não, é? Nós temos que ir com o tipo de Indiana Jones. Ah, que eu achei legal, o Tim Múmia. De Múmia? Uhum. Ah, eu acho que mais legal. Tipo de Indiana Jones. Tipo aquele... O Tim Múmia demorou dois mil anos pra achar. Ah, é verdade. Coloca o chapéu. Coloca um chapéu bem legal. Hum. Não, 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 não. Não, não, não. Outro chapéu. Narigudo, não. Não. Cabelinho, não. Não. Pizza também, não. Aí, 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 ó. Uhul! Segura, pessoal! Vamos explorar logo aquela fazenda! Ô, pai. Oi. Mas, é... É cowboy que falou isso. Ah, não, os exploradores. Não. Vou falar assim, ó. Vamos explorar logo aquele túnel! É. Vamos lá, partir de carro. Vamos lá, só o carrinho bem largado. Vamos lá. Isso aqui parece mais um barco. É porque um carro a jato tem que ser comprido, porque senão ele vira. Hum. De tanta velocidade que ele tem. Hum. Partiu! Montanhas! Eu sou... Hum, eu tenho esse... Iupi! Ai! 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 Ainda bem que o carro não capotou lá hoje em que ele parou. Mas, não. Hoje não vou ir de barco, de carro, barco, não. Você pega o barco já de uma vez, não, Lucas? Mas, o barco não, é... O barco não tem lugar pra ir, não. Tem, não? Ah, isso é uma lagoa, não vai até lá, não. É. Ah, avante! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uuuuuh. Ó, você tá ficando bom, hein, de voar já no avião, hein, Lucas? Hum, é, ó. Vou bater! Passa no super... Não, Lucas. Não arrisca, não, cara. Uhuuu. Qual é o nosso propósito mesmo? É... Sem manobras. Ah! Ai! Cuidado. Nossa, você viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, ó. O túnel tá pro lado dessa montanha aqui, né, Lucas? Essa montanha é maior, ó. Ah! Ai! Por que eu soltei o helicóptero? Eu falei, Lucas, eu falei. Aí, ó. Não sei querer eu soltei o coisa. Vai ter que voltar lá no início, quer ver? É. Voltou perto da casa? Ai! Cuidado, cara! Ô, será que esse cara também tá indo lá pra fazenda? Olha o chapéu dele. Ah, é? Ele tá com um jeito daqueles pessoas que exploram. Mas tá aqui, ó. Tá bem ali embaixo. O barco? A praia. Ah, então, beleza, então. Pula o seu cabelo. Jumpe! Ó, cuidado. O trilho do trem. Cadê o trem? Não tá aí não, mas pode aparecer em qualquer momento. É. Ah, tá! Você já parou onde que pega o chat ski? Aham. Ah, legal. E alço. Gostei. Vamos lá, vamos lá. Nada mal. Dois mil anos depois. Ué, a perninha dele é curtinha, cara. Você tá querendo que ele saia vazado? Ah, ia ser melhor. Era pra você ter pousado com o avião aí certinho, ó. Mas o avião voia, pelo menos. Então, mas era pra você ter pousado aí já perto e ter pegado, se você tivesse conseguido, né, cara? É. É que eu achei que eu ia cair na terra. Ah, tá. Vai lá. Jetski! Jetski! Partiu! O helicóptero tava virado. Aham. E o bom do jet ski também, que ele é estreitinho, a gente pode entrar em qualquer lugar com ele. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou conseguir! Pessoal, dessa vez... Não tá chovendo, né, Lu? É. Tá chovendo pra gente abrir aquela montanha, né? É. Tem que chover. Quem inventou aquela passagem lá é muito inteligente, hein? É. Muito, muito inteligente. Ó, pai. Aham. Se dá pra fazer aquela musiquinha do íntio, que aí é o coisa... aí a covinha, a chuva... Ah, tá. Fazer a dança da chuva. É, assim, ó. Depois nós vamos fazer a dancinha da chuva. Eu canto e você dança. Tá. Tá? Que aí nós vamos chamar a chuva. Bater nos tambores. Aqui. Ai, minha cabeça. Vou dar um rezinho, dar um rezinho. Mas nós temos que ter cuidado pra nós não prender a nossa cabeça. Então vai devagar, então. Coloca o jet ski bem na beiradinha. Pra não correr a gente cair dentro da água. Aí, ó. Eu tô com medo. Ah! Ainda bem, vai lá. Cuidado que essa passagem aí é traiçoeira, hein? Olha pra você ver. Essas tábuas aí podem estar soltas. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Vai lá, Lucas. Corre! Corre! Nossa, você viu? Quase caí. Vamos lá, gente. Voltamos aonde nós estávamos naquela hora. Ainda bem que o fantasminha é um fantasminha camarada, né? É. Igual com as pazinhas. É. E aí, fantasminha. Dá pra pecar ele? Dá, não. Ele é fantasma. Ah, esse lá é fantasma. Ele não tem um corpo físico, não? Ah, eu também quero ser um fantasma. Nós tem que pôr só uma espada primeiro. Uma espada. Mas não tem nenhuma espada aí que tem um modelo desse formato aí que tá pedindo. É. Aquela cruz lá na parede, lá parece uma espada. Qual? Ah lá, não é não. Lá não é espada, não. Não. É uma espada de cabeça pra baixo. E aí, tremeu, tremeu, tremeu a montanha. Dá pra pecar? Será? Será? Tem que pegar ela. Não dá, não. Ah, não dá. Ah, já, já. Quando nós tem que ver aquele percaminho. Vamos lá, vamos lá ver o percaminho, gente. E vamos ver se nós vamos conseguir abrir essa montanha. É assim, ó. Pã, pã, rã. Nó? É. Eu tinha me confundido em qual? Ai, peca. Desce devagar, Luba. Vamos lá, vamos lá. Uh, ainda bem. Conseguiu de primeiro pular no jet ski. É. Nó? Já bati. Vai devagar. Manobra, manobra. Esse jet ski é daqueles que fica em pé. Ele é jet ski de manobra. É. Nó? Dá um resfio. Que preço. Ah, tá. Tem que dar ré, né? É, oi. Pronto. Desvia. Aí, ó. Prontinho. Não. Agora vamos lá no pergaminho e ler as escrituras. Isso. E abrir a passagem secreta. Isso. Espero que chova. Eu tô doido querendo ver o que que tem ali dentro. Eu também tô doido querendo. Também. Vai devagar. Parece que a noite é seu, ó. É. Nós ficamos tanto tempo aí dentro? Nó? Já ficou a noite, olha. Já ficou a noite. Ah, o Pão que a noite chove. Ah, então vamos lá, então. Não tem nenhuma nuvem carregada no céu, mas tomara que chova. É. Ui. Vamos lá. Uhul. Ó, pai. Às vezes descobriu o que tem lá dentro, Lucas, nem é tão importante. O gostoso é a adrenalina da aventura. Opa. Ah. É. Antes não tinha essas coisas embaixo da água, não. Essas matinho? Aham. Tinha sim, eu vi. Você tinha visto antigamente? Aham. Não, eu vi hoje mesmo, Lucas, você tava indo. Ah, tá. É porque a água aí é muito transparente, é por isso que dá pra ver lá o fundo. O ruim é que essas pedras se nós bater, nós sair voando. Então vamos lá. Olha lá, tá do lado de cada não, o pergaminho? Tá. Então vai lá então. Vai. Eu vou lá, vou lá. Aqui, aqui. Tá, aciona. Prontinho. Pronto. Ah, e tem paragraide também, ó. Dá pra voar depois. Só que não anda não. Agora você vai ler o pergaminho? É que ele tá um pouquinho longe. Tá longe? É que nosso boneco anda muito lento. Então vamos lá então. E também eu tinha visto um outro local ali. Ah, é aqui na cachoeira, não é não? É não. É não, é bem ali. É outra cachoeira. Aqui. É nessa cachoeira aí? Aham. Ai, eu lembro que é aqui. Ah, é mesmo. Nossa, você é bem inteligente, Lu. Ai, ai. Eu não, ei. Ah, explodiu. Nossa, Deus. Esse aí eu nem tava lembrado mais, eu achei que era lá pertinho. O problema da mata é que ela confunde a gente. É. Ali. Parece que eu tô vendo lá o pergaminho. Prontinho. Agora. Ó, pai. Como vê o que euzinho é tudo rabisco. O chão, né? É. Vamos lá. Ó. Só o boneco de massa entende o que tá escrito. É. Aham. Blá, 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 blá. Ok. Aham. Tem que chover. Aham. Ok. 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 E opi. Agora é só esperar chover. Mas quando isso eu vou trabalhando. Vamos lá. Vamos lá então. É. Vamos lá, vamos lá. Eu quero até ver. Agora, a hora que começa a chover vai abrir aí a passagem pra gente pegar a escada. Mas eu vou ter que perder. Por quê? Não, pega. Porque o meu paraquedas explodiu. Passa por cima aqui, ó. Eu lembro que você subiu montanha. E logo em cima dessa montanha aí tinha barco e tinha carro também. Vai, passa por esse lado aí. Eu espero que eu não escorreco e... E caiu em d'água. É. Oh, 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 oh. Cuidado, a pedra tá muito lisa. Não, sobe, sobe. Não, 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 não. Sobe, sobe. Ai, ai. Onde anda, Jonas? Cadê o lasco? Ah, não. Ai. Ai, lugar. Se você perder, inicia tudo de novo, não, Lucas? Não. Não? Não. Ah, é. Eu consigo. Não. Não vai conseguir, não. Eu consigo. Eu sei. Eu sei. Consegui. Conseguiu? Uh. Foi mal, Lucas. Não acreditei em você. Aí você conseguiu mesmo. É, sei. Vai lá. Ai, cadê a mão? Tá lá em cima. Vai subindo. Vai subindo que você vai chegar lá em cima. Não. Não dá pra ver nada. Dá não. Gente, agora nós dependemos da chuva pra conseguir abrir a passagem secreta. Ali. Vou pegar o balão. É, eu falei pra você. Aí, ó. Tem carro também, ó. É. Mas o carro não vai chegar até o trabalho? Aí tu tá certo, então. Vamos no balão, então. Ó. Tânia, Tânia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha a nossa sombra. É, ué. Tá à noite, à lua. Tá bem clarinha. É. Cadê? Aqui. Vamos lá. Vamos subir de balão agora. Upi. Upi. Terra vista. Ah, podia começar a chover, gente? É. Eu tava doido que ele ia começar a chover. Eu também. Olha lá, tá cheio de nuvens lá no horizonte, olha. É. Não, a nuvem parece mais desenho. É, olha. A nuvem, a imaginação da gente faz ela se tornando desenho. Eu tô doido querendo que aquele fuquete abra pra nós poder ir lá na lua. Eles estão construindo ele ainda, né? É. Um dia ele vai abrir. Ele deve deixar até aberto. É verdade. É verdade. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Ó. Cara, será que não vai dar pra... Será que não vai chover? Será? Ah, meu Deus. Toma que chova, gente. Eu também. Ô, gente, deixa o like pra chover. Isso. Like, 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 like. E também se inscreva. Também. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Faz a dancinha da chuva aí, gente. Oi. Oi. O balão vai cair na água. Não, não. Calma, calma, calma. No pulo dele, não. Mas aí você é jornalista quanto isso. Jornalista? Aham, ali, ó. Vamos investigar alguém? Não. Ah, não investigar, não. Mas não é detetive. Na verdade, nós vamos entregar jornal. Ah, entregar jornal. Tá certo. Será que eu pulo? Não, fosse você não pulava, não. Tá longe ainda. Pelo meus cálculos, você vai cair perto da água. Já tô muito. Se fosse você não pulava, não. Ah! Viu, você falou? Ah lá, ainda bem que foi mais um pouquinho, ó. Foi quase perto da areia. Viu? Você tinha falado que eu não ia conseguir? Eu achei que você ia bater lá na areia. Vamos lá, vamos lá. Corre! Engraçado que esse boneco aqui, ele é indestrutível. Ainda bem que é pulo e não machuca, né? É. Isso é só no jogo, hein, gente. Não vai pular e pular alto, não. Não tem de fazer isso. Ah, Pé, eu vou ver se tem algum presente. Vamos lá. Isso é um supermercado, hein? Então, se tem prazer descontido aqui. Mas você falou assim que ia trabalhar e entrega no jornal? Então, ok. É que... Ah, tá. Ele vende jornal também. É. Cadê? De trem? Ah, tá. Só coloca o jornal aí e ele sai voando pra casa das pessoas. Ô, gostei, Lucas. Gostei. Aí, moço. A notícia tá chegando cedinho, hein. É. Hora que você acordar pra tomar seu café da manhã... Não, é. Eu tenho que chocar. Ó, isso. É, tá do outro lado. Cuidado, um vizinho ficou sem. Ó, a hora que você acordar de manhã cedo, você tem seu jornal novinho pra ver. Isso. E a notícia do dia é... Lucas conseguiu abrir a passagem secreta. Isso. Talvez não. O dia chove. Chova, gente. Chova. Entregui. Quero aí. É isso, na frente. Trabalhar desse jeito até eu queria, Lucas. Eu também. Isso. Ali. Gente, ah, já sei. O quê? E a notícia do dia, que tá na primeira página. O quê? O canal do Lucas Vasconcelos fez 4 milhões de inscritos. Isso. Yeah. E daqui a um tempo nós vamos pegar a placa de 10 milhões. É isso mesmo. Yeah. Ó o paz. Ah. Você tinha que estar aqui no jogo. Tem muito lugar pra entregar. Ó, é mesmo, né? Cadê os outros trabalhadores? Foi só pra você. É. Vai lá, Lucas. Você consegue, você consegue. Não, eu entreguei só doce. Esse jornal. 12? Tem que entregar 25. Delírio. Ah, tá. Choca. Vai lá, vai lá. Agora você tá conseguindo. Vou ganhar pouquinho dinheiro. Deixa eu ver. 28 reais. Ah, não tá bom. Uai, tá bom. Vai lá, deposita lá no caixa eletrônica. Você vai ganhar só 10? Tá bom, eu ganhei um dinheirinho bom. Ah. Cadê a chuva que não veio, meu povo? Coloca aí. Olha a boatinha que eu tenho. 253 reais. Vai dar pra comprar depois, até outra mansão, se você quiser. É. Mas não tem outra mansão pra comprar? Ah, né? Agora é só caça. Olha a bola. Alguém, algum menininho esqueceu a bola dele pra fora. Vou só vincar um pouquinho. É, joga um pouquinho ela e depois você joga pra dentro do rote. Chacete, onde que eu vou chocar a bolinha? Jupi. Quer ver onde eu vou chocar a bolinha? Fica olhando. Olha, pula, pula aí. Olha aí outra bola. Ah, é? Olha onde eu vou chocar a bola. Fica olhando. Ó, ó. Tô chegando. Jupi. Tô chegando. Olha ali. Olha aí, Lucas. Você fica saltando a passagem pra praia aí, gente. Que legal. Olha, onde eu vou chocar a bola? Sabe aonde? Ó. Na água? Não, não. Tá parecendo que tá de dia aí, gente. Tão claro que tá, olha. É. A lua tá bem fluorescente hoje. Adeus! Jupi. Você não sabia que toda coisa que joga no mar ele traz de volta? As ondas traz de volta. Mas aqui no chocum tem onda. Ah, mas tem uma ondinha. Levinha, levinha aí, ó. Cadê a chuva, gente? Cadê? Nós precisamos abrir a passagem. Cadê a chuva que demora? Por quê? Quero abrir. Gente, nós já trabalhamos, já ficou a noite. É. E até agora não choveu. Isso. Ô, pai. Hã? O que eu sei que eu andei na terra, é na areia com o Redskin e não saiu, como chama? Areia. É? Não, porque a turbina dela só puxa água. Ah, tá. Ih, travou. Ah, é claro. Tá na areia, tem que tá na água. Devia dar pra andar aqui também. Não tem jeito não, hein? É. Tem uma turbina aí debaixo aí que só puxa água. Ah, já sei. Agora eu vou ser, como chama? Salva-vidas. Salva-vidas. Vamos lá. Mas tem ninguém nessa praia? Tá à noite também que vai nadar, Nuno. Mas todo dia que nós vem na praia, titia, não tem ninguém? Ah, é porque eles estão trabalhando. É, deve ser, né? Tem as cadeirinhas de praia. Opa, eu quebrei. Ei, Lucas, só aqui. O que? O que eu te falo na verdade? O que? Não vai chover. É. Sabe por quê? O que? Não tem uma nuvem carregada de chuva no céu, olha. É, não tem nada. O céu tá estrelado. Opa, e tem uma pessoa ali. Olha, ele dormiu na praia. Quem ele tá falando? Não sei. Ele fala inglês? Ele fala. Mas tem que aprender a falar inglês ainda. Pessoal, aqui, nós esperamos até agora. E nós vamos ficar aqui até amanhecer. Isso. Mas não choveu. Por quê? Gente, é questão de sorte. É só quando a chuva cai que nós conseguimos abrir aquela montanha. E até agora nós não descobrimos o que tem lá dentro. Por quê? Ai, ai, ai. Ó, então tem uma coisa, gente. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar. E se por acaso chover, nós largamos tudo e vamos lá tentar abrir aquela montanha. É. Olha o trem. Cadê o trem? Olha lá, passa lá em cima. Ei, me espera. Tchau, gente. Deixa eu voltar pra casa. Tchau. Vou esperar o ônibus. Cadê o ônibus? Cadê? 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 Cadê?